Chega! De quê? Do Chega! O Chega é um partido que começou para dizer chega à corrupção e à bandidagem, no dizer elegante, dos seus dirigentes, e agora está a dizer chega a quem? A quem não chega, não deixa que o Chega seja Chega, e por isso chega. Acho que é isto. O nosso convidado de hoje é presidente da Iniciativa Liberal, e é um homem de tal forma contra o Estado, que até foi o único a votar contra o Estado de Emergência. Sr. Deputado, muito boa noite e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou afastar-me de si, já sabe, pelas razões de distanciamento social, que se compreendem. Exatamente. Queria começar por fazer uma coisa e não estar no alinhamento, porque acho que é importante. Quero dar a si e aos espectadores, e a esta magnífica plateia que está aqui em silêncio, o nosso site www.iniciativoliberal.pt barra programa, porque era bom que as pessoas que tanto gostam de criticar a Iniciativa Liberal o fizessem, pois coisas que efetivamente defendemos, e não sobre aquilo que dizem que nós defendemos, que a maior parte das vezes não é verdade. Com certeza. Por exemplo, essa coisa de ser contra o Estado não é bem assim. Ah, então eu ia recriminar esses bandidos que criticam sem saber, e afinal eu sou um deles. É, um bocadinho. Mas como é perfeito humorístico, está perdoado. Já está perdoado, ok. Isso é verdade, é a grande vantagem desta profissão. Seu deputado, eu queria então, e se calhar respondendo até à azenda provocação que me lançou, estou a brincar consigo, não se preocupe, queria perguntar-lhe o seguinte, este vírus que nos está a incomodar a todos, repare nisto, estive a pensar, o vírus nasce num mercado, está a ver, não é? Mercado, está a causar desemprego, e afeta mais quem não tem saúde nem dinheiro. Será liberal o vírus? O vírus liberal? Sim. Não, acho que não ouviu bem. Mas já esqueceu-se que o mercado onde apareceu era o mercado de um país comunista. Depois está a obrigar as pessoas a estarem doentes contra a sua vontade, uma infração inadmissível à liberdade individual. Depois está a fazer, dar pretexto, para que uma data de estados aumentem o seu poder sobre as pessoas. Eu acho que é difícil encontrar uma coisa mais antiliberal do que este vírus. Aliás, um vírus, ou neste caso uma coisa, se é melhor o que quiser, que limita a circulação das pessoas, as podem obrigar a trabalhar quando elas não querem. Faz com que o Estado seja mais poderoso e deixa este rastro de miséria é mais parecido com a descrição típica do sistema comunista do que propriamente do sistema liberal. Impressionante, a sua capacidade para reverter imediatamente o grave. A próxima vez que estiver cá o camarada Jerónimo Sousa, pergunte-lhe, com aquela meiguice que a gente sabe que tem para com ele. Não estava à espera de... Quer dizer, mas entrou mesmo a metralhar-me com recriminações e... Não, não. Mas está perfeito, está perfeito. Eu sei, eu sei que fui... Peço desculpa, eu sou o aleijé. Não aleijou nada. Não aleijou nada e compreendo que tenha achado que eu fui demasiado brando com o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Coisa que é falsa. Fui ali perguntas mesmo rasgadinhas. Hoje foi, visto que ele estava bastante aconhado. Exatamente, exatamente. Sr. Deputado, vamos... Vou continuar, vou também ser meigo consigo, repare nesta. Alguns produtos para profissionais de saúde estão a ser vendidos a um preço 27 vezes superior no espaço de 3 dias, aproveitando o facto das pessoas precisarem mesmo desse material para não morrerem. Não é bonito, Sr. Deputado, ver o mercado a funcionar? Não, eu acho que não é o mercado a funcionar e se fosse era muito bonito. É horrível ver o Estado a não funcionar. Porque essas coisas de 27 vezes o preço, eu não sei o caso concreto, mas qualquer produto que passe de um dia para o outro a esse nível de preços já comete uma infração, já punível antes dessas medidas extraordinárias todas, antes do Estado de emergência. Que o Estado é a punir. Claro. Portanto, o Estado já tem uma agência para controlar essas coisas. Até lhe deu poderes policiais, chama-se a ZAI. E agora, perante essas circunstâncias, nós lamentamos dela, mas não vemos ninguém ir lá e a pôr estes senhores no sítio. Porque estes, de facto, dão um péssimo numa iniciativa privada. E mais, há casos de aumentos de preços? Há. Mas também há casos de abaixamento de preços. E casos de preços ficarem iguais como que deviam ser diferentes. Portanto, há um bocadinho de tudo. Agora, estes que são a especular a aproveitar a necessidade das pessoas devem ser punidos com a lei já existente. Quero, antes de fazer a próxima pergunta, sublinhar que consegui pô-lo a elogiar o papel do Estado e a criticar a iniciativa privada. Acho que está 2 a 1. Não, acho que pelo menos, pelo menos, pelas minhas contas. Mas eu acrescento já mais alto o golo se quiser. O papel do Estado para um liberal não é que ele desapareça. Um liberal defende o Estado. Quer que ele seja pequenino e muito forte. É uma espécie de Bruce Lee dos sistemas políticos. E que consiga intervir onde faz mais falta. A regulação, já falámos, mas nas outras funções de soberania. Um liberal não é um anarquista. Não quer que o Estado desapareça. E numa situação como esta que nós estamos a viver, em que há pessoas em extrema necessidade, e não é só por problemas de saúde, e crescentemente será por problemas económicos, se o Estado não ajuda as pessoas nessas circunstâncias, serve para quê? Muito bem. Vamos... 2 a 2? Talvez. É possível que sim, sim. Está no VAR ainda. Sim, mas eu pedi-lhe que voltássemos a um registro mais confrontacional. Está bem. Vamos a ir. Na primeira linha do seu programa eleitoral, note que eu li o seu programa eleitoral, até com risco para a minha saúde. Jogada periosa. Jogada periosa. Exatamente. Na primeira linha do seu programa eleitoral, diz assim, os portugueses vivem sob o jugo de um Estado paternalista. No entanto, esta semana, o senhor exigiu no Parlamento que o governo aliviasse as empresas, atribuindo uma subvenção a todos os trabalhadores que foram afetados pelo coronavírus. Ou seja, o Estado paternalista, o senhor acha que o Estado não pode ser pai, mas pode ser irmão do pai. Não é? Porque quando as empresas ficam aflitas, o setor começa logo a ativo-ativo. Repara que nem sequer há uma pergunta aqui. Era só para confrontar com este... Ok. Não há pergunta, mas tem muita graça. Foi a Cátia que escreveu. Foi a Cátia Domingos, não é? Por acaso não tenho ideia. Não sei, eu avisei, eu tinha este jogo para mim próprio e tentar adivinhar o que é que tinha escrito cada uma das perguntas que vocês me iam fazer. Não, sabe o que é? O que acontece é o seguinte, é difícil saber, porque nós todos escrevemos em conjunto na medida em que isto é uma espécie de cooperativo. Exatamente. E há a história da enxada também? Ninguém sabe o que é a enxada. A enxada, é toda a gente tem a enxada e a enxada na verdade é da cooperativa. E portanto, um liberal quando se vê em dificuldades, mais uma vez, rorra o Estado. É essa a acusação? Não acho nada. É o que eu estava a pensar. Nós propusemos uma série de coisas. Boa mais de metade, muito mais de metade, são coisas que são menos Estado, são menos impostos, menos TSU. Por exemplo, isto é uma coisa que talvez as pessoas não se tenham percebido por causa deste Estado de Emergência que nos querem convencer que é a única maneira de combater a pandemia e não é. Boa parte, eu diria, todas as medidas de contenção com impacto na saúde pública podiam ser feitas sem Estado de Emergência. Mas voltando à pergunta dos pais e dos tios e dos irmãos dos pais e não sei o quê. Nós fazemos o quê? Nós defendemos que haja abaixamento de impostos, incluindo, por exemplo, para senhorios pobres que tenham ficado sem uma única fonte de rendimento. Portanto, hoje uma senhora idosa que tenha perdido a única renda que recebe continua a pagar IMI. O PS e outros partidos continuam a estar isentos de IMI. Isto precisa também de um Estado de Emergência para resolver estas coisas ou basta passar aquilo que propusemos na Assembleia da República a este propósito. Aqui quem faz as perguntas sou eu, senhor deputado. Era retórico. Era retórico. Ainda bem. O senhor deputado, vamos avançar para outra questão. O senhor deputado está preocupado com o Estado da Saúde em Portugal ou está mais preocupado com o Serviço Nacional de Saúde do Panamá porque é lá que o seu eleitorado paga os seus impostos, senhor deputado? Isso, isso. Quero dizer que sabe muito mais do meu eleitorado do que eu. Se tiveram estudos, eu agradeço. Não. As pessoas que votam a iniciativa liberal não são pessoas que têm as fortunas para pôr no Panamá para pagar menos impostos. São pessoas que, como todos nós, pagam metade dos seus rendimentos em impostos e depois têm serviços públicos que não justificam. Impostos de rico, serviços públicos de pobre. E isso, é óbvio que os desgosta e desgosta-os ainda mais porque vêem, neste contexto da evolução da economia, nos últimos anos uma data de países ultrapassarem Portugal. Ninguém gosta de ser ultrapassado. E ainda por cima dizem-lhes que o sistema é ótimo. Portanto, se o sistema é ótimo e estão a ser ultrapassados, a culpa deve ser deles. Portanto, esta coisa de meterem... Ninguém gosta que lhes metam orelhas de burro na cabeça e mandem para o canto da sala e dizer a culpa foi tua. As pessoas não gostam disso. E depois temos os mais jovens que também votam muito em nós, que é uma coisa que surpreende toda a gente. Toda a gente diz ah, és tão bocadinho, tão jovem, votas no sentido liberal? Sim, e há bons motivos para isso. Há bons motivos porque vêem os pais a esfalfarem se não conseguem assumir a vida. Vêm os amigos a emigrarem, chorar a barranho para que vão largar a família e os amigos. Bebem muito álcool. Bebem muito álcool. Antes e depois. Vão para uns países e não se calhar ainda bebem mais do que aqui. E aqueles que acabam os estudos ficam, que têm perspetivas pressionais fraquíssimas a ganhar mal e com perspetivas de continuar a ganhar mal durante muito tempo. Mas é natural que votem na iniciativa liberal. E digo-lhe uma coisa aqui em primeira mão. Desculpe alongar nesta questão, mas é importante. Eu acho que a iniciativa liberal é o único partido que defende verdadeiramente o SNS. E agora que o seu queixo vai subir outra vez à discussão normal, eu explico-lhe porquê. Porque o SNS, tal como está, vai implodir este movimento demográfico, o aumento do número de doenças novas e do custo das terapias dessas doenças novas vai fazer implodir este SNS. Vamos continuar a tirar dinheiro para cima do problema sem melhorar o serviço. Portanto, ele tem que ser reformado e uma das primeiras vítimas desta pandemia foi o nosso projeto de reforma do SNS que ia ser apresentado agora no final de março e que não foi por motivos que são óbvios e que são públicos. Portanto, nós somos o grande defensor do SNS e tem aqui uma caixa em primeira mão para este magnífico programa que tão bem lidera. Eu agradeço-lhe, mas, e tendo em conta que o Serviço Nacional de Saúde tem, obviamente, falta de fundos, o que é que o senhor acha que seria mais perigoso para o Serviço Nacional de Saúde? 15% de infectados nos cuidados intensivos ou aqueles 15% de taxa única de IRS propostos pelo seu partido? Ah, pá, primeiro, 15% de infectados, mas sem dúvida absolutamente nenhuma, porque isso é dramático. Está a falar de 15% de infectados da população ou dentro dos cuidados intensivos? Ou seja, acha que os 15% que têm sido a média passámos para 15% seria dramático, porque nós, de facto, não estávamos preparados e aí tem que se dizer que ninguém estava preparado para uma coisa desta dimensão, mas obrigaria, de facto, a tomar decisões que são dramáticas. eu aqui não consigo fazer uma graça aula sobre o tema. Eu tenho, a minha filha mais nova, por exemplo, é médica, tenho outros profissionais de saúde na família e eu odiava que ela estivesse confrontada com essa decisão de se há ou não há ventiladores para poder salvar esta pessoa, odiava mesmo. E acho que é uma boa altura para mandar um enorme abraço, um enorme obrigado a todos os profissionais de saúde e não só, todas aquelas pessoas que estão na linha da frente, que incluem muito mais gente, aqueles que asseguram que os transportes continuam, que as comunicações funcionam, que há comida e outras coisas nas partilheiras de supermercados, e, portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma que vamos ter que sair desta crise com a ajuda dessas pessoas todas. E os 15% de IRS que nós propomos funcionam em vários sítios e não me consta que sejam sítios que estejam a lidar pior com a pandemia do que Portugal. Portanto, o que acontece é que os sistemas fiscais são indutores, os próprios de crescimento são indutores de determinado tipo de geração de riqueza e depois facilitam o financiamento do SNS. Portanto, a pergunta está ao contrário. Nós não temos uma alternativa entre financiar bem o SNS e ter impostos mais racionais e mais simples. É o contrário. As duas podem coexistir e devem coexistir. Vamos à última pergunta, Sr. Toro. Antes disso, deixe-me só dizer-lhe que a minha bancada apoia o seu voto de congratulação dos trabalhadores que referiu. Muito bem. Uma última pergunta mais pessoal. O Sr. Toro é uma pessoa que também acredita ainda no Pai Natal e em unicórnios ou só na mão invisível? Acredito na mão invisível e acredito em muitas coisas que não se vêem. Olha, para começar, este vírus, que é uma coisa que não se vê e que, evidentemente, existe a causa ou dano que estamos todos a ver. E acredito em mais coisas que não se vêem e que são importantes. Acredito, por exemplo, que o bem-estar das pessoas depende tanto das coisas materiais, visíveis, que são muito importantes, obviamente, como algumas invisíveis e materiais que a gente valoriza a maior parte das vezes. E a política serve também para valorizar essa parte invisível. E sei até que o Ricardo também acredita na mão invisível. Porque quando trocou da TVI para a SIC, deve ter tido muitas, muitas razões, muitas delas invisíveis e uma delas, garanto-lhe, era uma mão. Muito bem, Sr. Deputado, eu, mais uma vez, lhe agradeço sinceramente ter a galhardia com que veio submeter-se a esta fantuxada. O prazer foi meu. Mais uma vez lhe agradeço. Lá para casa, um abraço, saúde e até à próxima. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.